Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho Porque isso é muito importante para o crescimento do canal Pessoal, inscreva-se também no grupo do Facebook na descrição abaixo Torcedor Coral, faça uma aposta mínima de 10 reais nas lojas da estádio E ganhe um ingresso para os Jogos do Santa Cruz O Santa Cruz jogou neste sábado contra o Fortaleza e perdeu de 3 a 0 Vamos ouvir o técnico Itamar Schuller falando sobre essa derrota do Santa Cruz Eu quero deixar bem claro que o Santa Cruz trabalhando não é... Itamar Schuller Por falta de opções ou por ganhar meu salário Para receber meu salário no final do mês Não sou desse tipo de treinador nem de ser humano Se as coisas acontecerem vai ser ótimo para o Santa Cruz Se elas não acontecem sobra sempre no treinador Então nós temos uma reunião, essa reunião quem participou sabe do que foi falado Se as coisas acontecerem, vão acontecer, porque é necessário acontecer para o Santa Cruz Se elas não acontecerem, o primeiro a sair vai ser eu mesmo que vou pedir para sair Porque não vou ficar aqui de escudo tomando pancada e a toda hora aí sendo criticado a toda hora Por coisas que as vezes fogem daquilo que eu tenho, que eu não posso fazer Tem coisas que eu não posso fazer O senhor já pensa nisso hoje, em sair se não chegar esse reforço? Eu já pensei isso até anteriormente Eu já pensei isso até antes de hoje Nós tivemos uma reunião E essa reunião a gente, no futebol não é para amanhã Eu previa que isso ia acontecer Eu falei isso internamente, que essas coisas acontecem E vai continuar acontecendo É, mas não é para ontem, os atletas não é para hoje, não é para amanhã Já tinham, a gente tinha que ter opções O que acontece? Você acaba queimando os jogadores A gente é o culpado, tá bom, eu sou o culpado Mas você queima jogadores Você bota jogadores improvisados Bota jogadores onde não é para colocar Onde talvez não é a posição deles O que acontece? Não vão bem, mas os jogadores se queimam Então hoje a gente tentou, o que a gente tinha? Dois laterais, dois zagueiros Usamos, eu já usei Lucas de volante Já usei o outro menino da base de volante também Então hoje, isso, aí hoje colocamos Já que veio a condição de jogos Colocamos um outro jogador jogado de volante Que é o Ederson E depois mantive os dois jogadores O Paulinho e o Bilê O meia que tem características de fazer essa meia Já que o Cardoso da base está lesionado É o Jeremias que a gente colocou nessa função E Pipico, desgastado, né? Já foi para o sétimo jogo É um cara que dá os parabéns pela entrega dele E descansado estava quem? Patrick O outro estava sentindo, como eu disse Os dois jogadores nos posteriores Então, e aí você vai trocar isso e botar quem? Zagueiro? Lateral? Tem outras opções, né? O que tem ainda está lá treinando Estão voltando de lesão Então, é... O futebol é bem assim Perde a prova... Sempre vai aonde? Sempre, sempre estoura isso no treinador Então, eu não sou treinador de só receber salário Então, se as coisas acontecerem, maravilha E tem que acontecer para o Santa Cruz, né? As coisas não acontecem Não vai ser eu que vou atrapalhar o Santa Cruz Não vai ser eu que vai ser Aquele que vai ficar atrapalhando o Santa Cruz, não Você dá prazo para... João, permanece o Diógenes Braga Vai falar com a imprensa aqui Depois dessa coletiva Do técnico filmado ao pouso O nosso João e o Igor Moura Eu vou fazer uma pergunta para vocês da imprensa Agora vamos dizer que chegue... Certo E se eles não tiverem ritmo de jogo? Se eles não tiverem jogando em algum lugar? Quanto tempo eles levam para poder fazer um jogo Com alta intensidade de 90 minutos Eles têm que passar para uma pré-temporada Isso vai levar o quê? No mínimo 20 dias? Certo Então daqui, se chegar amanhã Quatro jogadores que não estão jogando Leva 20 dias Então daqui 20 dias, quando o jogo já for E sim, tem que trazer jogadores que já estão jogando Isso é difícil Não é fácil Trazer esses jogadores que estão jogando Jogadores do nível da grandeza da camisa do Santa Cruz Do nível que é o Santa Cruz Não é trazer um jogador que está jogando lá em tal Ou em qualquer... Com uma outra equipe Mas chega aqui Aqui é um clube de massa Um clube de uma torcida apaixonada É um clube muito grande E que você tem que trazer esse atleta Que tenha esse entendimento Então... Essas as dificuldades Mas que... Como eu disse lá atrás Não é hoje que eu estou dizendo Eu sei Fui muito chato nisso Né? E agora, por exemplo Nós temos que continuar Tentando construir a casa Com paciência Com calma E o torcedor nosso Tem que entender Essas coisas Vai fazer como? De qual é a outra maneira Que tem a não ser Usar as minhas de base Ou do jeito que a gente está trabalhando Estamos procurando fazer Hoje criamos situações Não deu por dentro Deu pelo lado Foi vários cruzamentos Tivemos chance também De fazer gols Erramos a finalização E jogamos com uma grande equipe Pronta Como é a equipe do Fortaleza De Série A Mas a grandeza do Santa Cruz É tão grande Que não pode Também passar Pelos momentos Da maneira que nós passamos hoje Né? Às vezes não ter A condição de mudar Uma situação do jogo Ou de mudar Até Alguma peça De característica ofensiva Então É dessa maneira Que eu vejo o clube Vai crescer Está se construindo Tem uma diretoria Que está lutando por isso Mas Esse prazo É o futebol Como eu falei É ontem Graças a Deus Que nós passamos na fase Na Copa do Brasil Isso é importante para o clube Foi difícil Mas passamos Temos a condição De Se vencermos em casa E vamos trabalhar para isso De retornarmos A liderança Do campeonato pernambucano Então Estamos bem Em duas competições Só que com o elenco Que nós temos Nós não temos condições De O Santa Cruz Hoje não tem condições De disputar as três competições Mantendo Todo mundo jogando Aconteceu uma hora ou outra Que isso Isso vai dar problema Como aconteceu hoje Vem jogando bem ou não O que me importa É que a gente passou Na Copa do Brasil O que me importa Que a gente está Com uma outra Com mais uma vitória Em casa A gente é líder Do pernambucano E na Copa do Nordeste Nós estamos bem Pegamos dois adversários De série De série A De série B E todos nós sabemos O torcedor sabe Eu sei A direção sabe Que é uma casa Em construção E que nós precisamos Trazer esses tijolos Para a gente poder Construir Com solidez Essa nossa casa E melhorar Oi Tomar Queria que Para fechar a minha parte Se eu falasse Sobre o jogo de terça Se a tua ideia É poupar muitos jogadores Até pela sequência Que Santa teve agora E vai ter ainda Na próxima semana E eu queria tirar Uma dúvida Em relação Até as tuas análises Agora Em relação A esse futuro É insatisfação É decepção Que palavra caberia Para esse tipo De situação Você esperava Uma coisa do Santa E quando chegou Foi outra Não Decepção Não Porque eu estou Bom, eu tenho muito orgulho Desse time Esse é um time Que treina Os jogadores Estão de parabéns Eu vou voltar Ali para o Sérgio Daqui a pouco Alguns estão treinando Dar os parabéns A eles Mas ali Em relação ao clube Pela luta Ao clube Eu vejo um clube Grandioso A torcida Contagia Algo assim Que nos emociona E que me engrandece Como treinador Então isso Isso Deixa muito feliz O que me deixa Triste É Ver Como está o momento Do Santa Cruz Ele pode estar Em outro momento Ele tem a condição Para isso É um clube muito grande E nós temos Que reforçar Quanto a Melhorarmos Essa construção O mais rápido possível Como você falou Agora Você pensa em poupar Ter essa fila Tudo bem Aí eu vou poupar Em oito novos jogadores Tá Mas Aí eu lhe pergunto Faço aquela pergunta Vou mudar para você Quem que eu ponho Quem que eu coloco Aí eu vou E poupo todo mundo Descanso Eu não tenho Não tenho doze Treze Nem para Então Ou poupa O jogador Deixa no banco Daqui a pouco O risco tem que entrar Pode dar uma lesão Como o Didira Como o Pipico Que vem jogando todos os jogos Como o Willian Vem jogando todos os jogos Bileu Vem jogando todos os jogos Aí hoje Alguém me disse Ah o Willian Hoje não foi tão bem Mas são sete jogos seguidos Quer dizer Como é que Como é que você faz isso Aí você tira Vai botar aqui Todo mundo da base Tem jogadores da base Que o nosso torcedor tem que entender Que ainda não estão prontos Tem jogadores ali Aquele que eu olhei Com muita qualidade Coloquei marca O Cardoso está voltando De uma lesão É um jogador que a gente Pretende usar Tem o volante Que está treinando conosco Que é da base também O André É um jogador que eu pretendo usar O Felipe O atacante de beirada Nós já usamos Mas é um jogador Que ainda precisa melhorar Precisa trabalhar mais E os outros São todos jogadores Do sub-23 Que a gente subiu Que está jogando Alguns foram embora Por vontade deles Não foi Ah, eu que te pensei Não, foi por vontade do atleta O atleta não quis ficar Foi embora Isso aconteceu Ele com o Luiz Fernando Aconteceu com outros Que acabaram indo embora Então aí você vai Vai fazer o que? Você vai popar Todo mundo terça? Tá bom, eu popo Perco o jogo O que acontece? Aí eu lhe pergunto O que você faria Com o presidente? Ah, não dá Manda embora Aí você deixa todo mundo Para ganhar Voltar para a liderança Daí você já tem jogo Na quinta Contra o ABC Lá tem uma viagem Como é que você faz Lá daí? Aí lá você popa Aí você não vence O que acontece? É uma situação muito difícil Que eu já estou Aleijado de passar por elas Mas que a gente tem Não tem outro jeito Tem que ter paciência Tem que agir o mais rápido possível Para trazer Como eu disse Os tijolinhos Para fazer a nossa casa Forte Trazer esse cimento Tudo Areia Tudo Para a gente poder Construir Essa base Sólida E não ficar Desgastando tanto Atletas Como a gente Às vezes tem Tem que fazer Porque não tem outra opção Você é muito sincero Igual o Néstor Todas as entrevistas Como está sendo agora E apontando Alguns problemas Que o time tem Nessa questão de contratação Você sabe que no futebol Muitas informações De bastidores Disse me disse Questão de organização Do clube Para com o seu trabalho Você está satisfeito Ou não? Olha eu Essas coisas Eu sempre Para quem veio De onde eu vim E quem passou De onde eu passei Quem montou um time Que eu montei Um time Para começar Como treinador E como você sabe Minha mulher lavando roupa Eu limpando chuteira Limpando banheiro Para quem passou por isso Eu estou Muito feliz Da maneira que eu fui recebido No Santa Cruz O que eu sei Que eu vejo um presidente Que corre atrás Viaja toda hora Para cá Para lá Em busca de atletas Há uma dificuldade financeira Muito grande Há atletas que às vezes Não querem vir No Santa Cruz Isso é uma realidade Ah não Para Santa Cruz Eu não quero ir E aqui tem que querer vir Há atletas que às vezes Por exemplo Esses dias Eu estava conversando Com dois atletas Com um supervisor De um clube Para falar sobre dois atletas Aí o supervisor Não Se o atleta quiser E pode ir Os atletas não quiseram vir Aqui no Santa Cruz Sem querer vir Não adianta Não adianta Aqui tem que querer vir Da alma Da vida Honrar a camisa Então não adianta trazer Por trazer E essa luta A diretoria tem tido Eu sei Eu sei que eles têm tido Essa luta Tem corrida atrás Nosso presidente viajando O Ney lutando Só que é hora De união É hora do Santa Cruz Se unir Fora também De campo Se unir Em prol do Santa Cruz O clube Às vezes Que se divide Por questões políticas O problema Só sobra para o clube Para o torcedor Ele tem que se unir A paz não é o Santa Cruz Então por que Desuniões A gente tem que se unir A gente tem que sentar Conversar E se unir Todo mundo se unir Em torno do presidente Ajudar na parte financeira Para que possa contratar Para que possa Ter a condição financeira De às vezes Investir em atletas Da grandeza Que é o Santa Cruz Quantas vezes Eu vi o Santa Cruz Jogando Série A Um estádio lotado Jogando Série B Então isso é de orgulhar Qualquer um Vestir a camisa do Santa Cruz Como me orgulha Agora eu vejo Que há muitas coisas Às vezes assim Que divergências Fora de campo Isso tem que ser resolvido De uma maneira Que eu não me meto nisso Mas eu só estou dando Uma opinião Como é que se resolve O problema Se unindo Brigando Ou tendo opiniões diferentes E escancarando isso 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 não leva nada a ninguém Então eu estou feliz Com a direção Eu falo aqui O que é verdade Eu vejo todos eles Trabalhando Lutando De todos Para que a gente Possa fazer O que o Santa Cruz Merece E o que o Santa Cruz Precisa E merece Pela grandeza que tem Porque se não É claro O torcedor vai Vai criticar a mim Vai criticar o presidente Vai criticar o Ney Daqui a pouco Ninguém mais presta O que o Ney construiu Não presta Os títulos que o presidente Quando não era Era diretor Conquistou Já esqueceram Aquilo que um dia Eu construí como um treinador Também já não presta mais É o careca O tio Chico Que farem como quiser Também não servem mais Então acho que a gente tem que lembrar Do momento de união Do momento de nos unirmos E nos fortalecemos Para construir solidamente A nossa casa O Santa Cruz E em busca desses resultados Que a gente tem A condição de buscá-los Com paciência E com muito trabalho Que todos nós aqui temos feito Que isso tudo Todas essas coisas Iam acontecer E nós temos que Nós temos que Continuar essa construção Com sabedoria E E reforçando cada vez mais E buscando aquilo que é Que é preciso Para que o Santa Cruz Também venha A construir solidamente A sua equipe Para as competições Então a Maicon e Didira Não foram opções Do time titular Puseca alto Descansar esses atletas Ou opção mesmo? O Maicon sentiu uma dor No posterior E relatou De 1 a 5 Grau 3 Então o que você vai fazer Vai botar no jogo Segura Segura o máximo que você pode Vai botar para dar uma lesão O Didira Estava totalmente sem condição Conversei com ele E ele Estou sentindo o posterior Estava doendo bastante Nem no treino A gente não pôde colocá-lo Então você não tem como Colocar jogadores Com essas situações Dentro de campo E aí por isso Que não colocamos eles Outro meia Que é o Cardoso Do Júnior Está lesionado Está ainda com um pouco de dor Está voltando Está lá tratando Em Recife Então Outra sócia Outras opções É o que a gente tem aí O que a gente tem colocado Tem dado confiança Mas a resposta também Também cabe a cada um Se há um culpado Então de botar esses atletas Ou de dar A oportunidade O culpado sou eu De dar a oportunidade A esses meninos Tanto jogando Como no banco Agora eu também não posso Agir diferente Porque você sabe Você bem sabe Como está o nosso O nosso elenco Em construção E isso não sai De hoje para amanhã Isso leva Um período Para que a gente Possa construir Essa como eu disse Anteriormente Para o seu amigo Aqui de imprensa Isso não é de hoje Para amanhã Que você constrói Leva um certo tempo E o Santa Cruz Está nesse processo Olá pessoal Sou João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço para quem puder Se inscrever no canal E não esquecer também De acionar O sininho Que aí você recebe Novos vídeos Quando for enviado Ok?